E aí galerinha do nosso canal, estamos aqui com ele, Pepa Delia, não é a Pepa, confere aí, um dos maiores bateristas desse nosso Brasil, vocês vão ficar ligados que já já vai surgir aí pra vocês uma entrevista que a gente fez com ele, esse bater era famosíssimo, o cara, Fabio Junior Drummer, é isso aí, é isso aí, você não sabe de uma palavra só, é isso aí, beleza, pessoal, fique ligado no canal, tamo junto, Deus abençoe, vem com nós, beijo pro outro longo.